A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o balanço dos preços do etanol e do açúcar para o mês de março. De acordo com a companhia, os dois produtos tiveram valorização de preços. E quem vai nos explicar essas mudanças é o Superintendente de Estudos de Mercado e Gestão da Oferta da Conab, o Alain Silveira. Olá Alain, seja muito bem-vindo. A satisfação de te receber aqui no Agronotícias. Boa tarde, Tiago. A satisfação é nossa. Boa tarde a todos os espectadores. Estou aqui à disposição. Eu gostaria que você falasse para a gente, então, o que motivou a alta? Começando falando aí do açúcar, né? O que motivou essa alta aí no mês de março? Primeiro, para entender o mês de março, é bom a gente ver o panorama como um todo da questão da produção de açúcar no Brasil. A gente veio de uma safra onde a gente teve efetivamente queda de produção, queda de área e queda de produção, em função tanto da produtividade quanto da área. Então, no horizonte de longo prazo, a gente já vinha nesse movimento de alta. Entretanto, agora no mês de março, mais especificamente, a gente teve uma recuperação dos preços, um aumento, em parte pela recuperação da influência das cotações internacionais do petróleo, dado que uma boa parte da cana-de-açúcar é utilizada para a produção de etanol. Então, esse contexto mundial de petróleo ainda no cenário de muita instabilidade, uma volatilidade grande de preços, acaba que deu margem a essa recuperação dos preços do açúcar e do etanol em março, que nos últimos meses vinham numa tendência de queda, em função de estar sendo finalizada a safra 21 e 22. A gente tem uma perspectiva de recuperação da produção aqui no Brasil, mas também nos grandes produtores mundiais, Tailândia, Índia, produtor de açúcar também, União Europeia, que produz açúcar basicamente da beterraba. Então, vinha nesse cenário de queda, e em março houve essa mudança de curvatura dos preços, em função, principalmente, por causa do cenário do etanol, que está se tornando mais competitivo à medida que o petróleo tem avançado nas bolsas internacionais e aqui também domesticamente, Thiago. Bom, a gente fala já já também dessa questão do etanol, Alan, mas eu gostaria que para a gente encerrar aqui o assunto do açúcar, a questão da aproximação da próxima safra, 2022 e 2023, pode limitar, de alguma forma, essa alta que nós tivemos aí no último mês? Sim, sim. Já era esperado que com a aproximação da safra, uma possibilidade de uma oferta maior esse ano, uma recuperação em relação ao último ano, que realmente a gente teve um problema relevante de produtividade. Então, a expectativa com uma nova oferta entrando no mercado, agora a partir do segundo trimestre do ano, é um período já de sazonalidade positiva da oferta. O que isso quer dizer? Que a gente tem mais produtos sendo disponibilizados no mercado, principalmente aqui na região centro-sul. Então, com isso, já se esperava que os preços dessem uma recuada com a proximidade agora do mês de abril. O que influenciou e acabou tornando os preços positivos foi mais, nesse caso, o cenário de petróleo, e o cenário externo do que o próprio cenário doméstico que vem aí com a abertura da nova safra, e que a gente espera que tenha uma recuperação de produtividade em relação à última que a gente sofreu com seca e geada também. Olá, agora uma questão interessante. A gente muda de assunto agora para falar do etanol. Nós podemos, e quero te perguntar se é correto afirmar que essa alta no etanol se deve muito também à questão do aumento no preço da gasolina. Muita gente tem migrado saindo da gasolina e abastecendo mais com o etanol. Eu sou um exemplo claro disso, apesar que é o mais correto a se fazer, a gente sabe, pelas questões ambientais, como é importante você usar o etanol considerado um biocombustível natural e nosso aqui. De fato, esse aumento resultou aí também, o aumento no preço dos combustíveis de forma geral, resultou na alta pela procura do etanol? Sim, sim, sim. A gente sabe da questão de meio ambiente, que o etanol é menos poluente do que a gasolina. Tem a questão de potência também, que o etanol acaba dando uma potência um pouco maior em termos gerais. E a gente sabe que nem em todos os estados o etanol ainda é extremamente competitivo em relação à gasolina, mas está aumentando a competitividade do etanol. Na medida que o preço da gasolina sobe mais do que o preço do álcool, essa conta começa a ficar mais interessante para uma gama de consumidores. Então, existe esse relacionamento, o preço da gasolina é um preço importante para a gente acompanhar a evolução dos preços do etanol. E o que acontece? Com essa maior viabilidade do etanol, acaba também tendo uma relação no mercado de açúcar. As indústrias acabam optando por produção de mais etanol em detrimento do açúcar. Então, é um mercado altamente conectado internamente entre o açúcar e o etanol. E também internacionalmente, quando você olha petróleo, gasolina, grandes players internacionais, assim como Índia, Tailândia. Então, é um mercado hoje de uma commodity bem conectada globalmente. E a gasolina, sem dúvida, influencia também nessa recuperação do preço do etanol. Bom, então agora, para a gente encerrar, os olhos voltam agora para a questão da próxima safra. É isso mesmo, eu ia esperar que seja bem positiva, como está na expectativa de todo o setor. Tem uma grande tendência a ser uma safra melhor do que foi a passada, né? Tem sim, tem sim. A tendência de ter uma safra melhor do que a safra passada, principalmente em termos de produtividade. A Conab, no próximo mês, deve soltar aí uma nova pesquisa já com intenção da safra 22, 23. Então, fica aí na expectativa. Mas, por enquanto, o cenário de clima é melhor do que o que a gente via no último ano. Então, isso ajuda a tranquilizar um pouco o mercado em relação à safra brasileira. Lembrando que o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar. Então, o mundo inteiro fica de olho aqui no Brasil. E também tem um outro ponto, né? Que a gente não acabou não falando, mas a gente sabe que tem também uma parte do etanol que vem do milho, né? E a gente tem a perspectiva também de ter uma recuperação da produção de milho, principalmente milho segundo a safra. E hoje, a produção de etanol de milho já não pode ser desconsiderada desse mercado. Então, é outro ponto aí para a gente ficar de olho, né? Mas a expectativa é boa, sim. Pelo menos que tenha uma recuperação da produtividade em relação ao que a gente viu no último ano. Tá certo. A gente vai esperar e vai acompanhar de perto também o Quilogromais. Alan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A sua disponibilidade de tempo de estar aqui contando um pouco mais aí desses detalhes para a gente do aumento do etanol também do açúcar que registraram alta aí em março. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tiago. Pode contar com a gente sempre. Obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado.